Ele sempre foi o mais adiantadinho de tudo. Com nove anos, foi o primeiro a experimentar bebida cólica. Aos onze, já tinha cheirado de anzina. Com doze, fumava maconha todos os dias. E hoje, aos treze anos, repete pela quarta vez na quarta série. Está mais de um livro do Fábio. Quem fuma maconha, fica pra trás. Você acha que é fácil descobrir se o seu filho está usando drogas? Ele vai chegar com os olhos vermelhos e um comportamento estranho. Vai andar com amigos suspeitos e chegar de madrugada. Mas tem uma coisa que você não pode imaginar. O que é que você vê? E agora, o que é que você vê? Estou me empolgadas pela minha vez E eu pego em que você é a luzidade Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto